Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. É momento ainda de nós nos resguardarmos e nossas aulas continuam remotas. Continuam os vídeos lá no YouTube do Sobradinho, tá? Estou aqui para agradecer, eu fico muito feliz quando vocês me retribuem esses vídeos. É uma satisfação ver todos vocês aí em suas casas, não ficando sem fazer a nossa arte teatral. Bom, hoje nós vamos falar de alguns pontos importantes para o trabalho do ator e da atriz. É a concentração, o foco, a memória, a criação e a emoção. Vamos falar um pouquinho de cada um? Sei que vocês já sabem muita coisa sobre isso, mas vamos aqui relembrar, tá bom? Concentração. O ator deve estar bastante concentrado para falar o seu texto, para prestar atenção também no outro ator que está contracenando com ele, tá? Para quê? Para que a sua cena aconteça do jeito que deveria acontecer, para que tudo ocorra bem. Vamos supor, está acontecendo a sua cena e você precisa da sua deixa. O que é uma deixa? O que é uma deixa? É o seu texto final, o seu pedacinho de texto final para o próximo ator responder ou entrar em cena. Nesse momento, alguém da plateia, de repente, escorrega e todo mundo lá começa a rir daquela pessoa, infelizmente. Você vai, deixa de prestar atenção, deixa de se concentrar na sua cena e preste atenção no que aconteceu lá. Isso não pode acontecer. Você tem que ficar ali. O máximo que você pode fazer é esperar um pouco aquele público se concentrar novamente em você. Faça algo para que chame atenção novamente, para que a cena continue a se desenrolar, ok? Isso, para ter concentração, você também precisa ter foco. Foco é o centro da atenção da sua cena e da cena do seu companheiro ou companheira de cena ali, tá? Então, foco, de acordo com o viola espólio, é o seguinte. Foco é uma pausa, um ponto de partida para tudo. Focado, você tende a ter sucesso no desenrolar da sua cena. De acordo com o dicionário, foco é uma insistência do autor numa ação segundo um ponto de vista particular para salientar a sua importância. Então, você vai fazer o quê? Dentro da sua concentração, você tem que buscar o foco. Qual é o foco do seu personagem dentro daquele texto? Qual é o sentido daquele personagem? Como ele é dentro daquela cena? Focalize isso para você incorporar, vamos dizer assim, o seu personagem e transmitir isso para a plateia e para o seu companheiro de cena, tá bom? Próximo é a memória. A memória, ela é trabalhada nos ensaios, a memória é trabalhada em casa, você estudando texto. Como se trabalhar a memória? Temos várias maneiras de se trabalhar a memória. Você pode ler o texto, gravar aí no seu celular ou no gravador ou no computador as suas falas e ficar ouvindo como uma música, como você decora músicas, você também vai decorar o seu texto. Tem gente que decora copiando, decorou, copiou. Ou tem gente que decora somente falando e outros só decoram na interação dos ensaios. Então, há várias maneiras de você decorar um texto e utilizar a sua memória. Pratique isso, tá? A memória é importante? A memória é a base. É a base para o seu teatro acontecer. Com a memória, você também vai ter outro ponto importante, outro elemento, a criação. Já com o texto decorado, você pode criar, em cima do texto, é claro, você pode criar marcações junto com o diretor da cena. Em que local eu vou falar o meu texto que eu decorei? O que eu posso acrescentar nas minhas falas? Um gesto, movimento, um caco. O que é um caco? Por exemplo, um ui, um ó, nossa, você pode acrescentar esses capos à sua fala. Então, a criação está inteiramente ligada à emoção, que eu vou falar agora para frente, e à memória. Os dois estão totalmente interligados. E o último elemento de hoje é a emoção. Sem emoção, a cena fica crua. Não adianta você decorar um texto, ter uma linda memória, criar algumas coisas, se a sua emoção não for transparente. Se você não transparecer a sua emoção, você deve colocar a emoção em tudo que você faz na vida. E no teatro, isso não é diferente. Se a emoção é de tristeza, demonstre isso. Se é de alegria, também. Seja qual for a sua intenção dentro do texto, o autor quis passar uma emoção ali, você tem que passar essa emoção para a plateia. Porque senão, você é simplesmente um passador de textos, um passador de falas, um robô. Treine isso, gente. Treine as emoções. Assista peças na internet. Veja as emoções que os atores colocam ali e afloram. Veja novelas dentro da sua faixa etária. E vejam as emoções que são passadas pelos atores. Qual é a atividade de hoje? A atividade de hoje, nós vamos trabalhar a concentração e a memória. Com a concentração, eu gostaria que vocês em casa observassem o dia a dia de uma pessoa aí, mas sem essa pessoa saber. Tem que ser uma surpresa. Você vai observar como essa pessoa fala, quais são os gestos dessa pessoa, como ela anda, o que ela faz. Você vai observar aí durante uma semana essa pessoa. Depois, você vai fazer uma pequena imitação. Pode ser falada ou pode ser através de gestos. Muda. E você vai fazer um vídeo e vai me mostrar. No final, você diz quem é a pessoa que você imitou. Mas tem que ser surpresa, tá, gente? Imite todos os três jeitos. O jeito de falar, o jeito de andar, de gesticular, tudo que você puder. Mas observe em segredo. Você vai fazer um laboratório. Ou seja, a observação de alguém da sua casa, tá? E, através disso, você durante uma semana está treinando a sua memória também. Não só a sua observação. Porque você depois vai ter que passar para um vídeo tudo isso que você memorizou durante essa semana. Dos três jeitos, dos jeitos, da maneira de agir e de falar dessa pessoa. Tá bom? Então, eu espero vocês no próximo vídeo que vocês vão me mandar. E espero ansiosa. Se cuidem. Cuidem de suas famílias. Fiquem em paz. Beijão no coração. Tchau, gente. Saudades. Tchau.